Sua do fado Sai Viva um poema a cantar Com o fado que eu inventei A falar Não posso dar A espanha alma a cantar As almas são a escutar Mas Ai, desculpe Poetas da vida Do próprio jovem Da vida Da vida Que me voltou E se você Aos te parece A meu lado Ai, desculpe Até não havia falso De iconistas que eu sou Nesta voz Nesta voz Nesta voz Que eu não sei Jorai e estrai Poetas do meu bem Droga mesmo a gai Da vida que nos juntou E disse você Quanto não estivessem a meu lado Em tanto como a minha parte A infalita que eu sou E se vocês não estivessem a meu lado Então não havia falho Nem fadistas que eu sou